eu pensei que não ia pegar nenhuma bom tirei d'água também né pessoal ela jogou o frog ó ela tá enroscada aqui na estrutura e se vocês conseguem enxergar o frog tá aqui em cima eu não acredito como é que eu vou fazer agora não sei se a lagoa é funda tá um pouquinho mais a drag aqui é um trairão monstro eu não acredito saiu de um foi por outro ou perdi eu perdi agora perdi e que pena pessoal que pena pior que eu não perdi não pessoal ruim é para entrar e saber se é fundo se é rasa pelo jeito é bem fundo ali vamos ver se a gente consegue tirar ela eu peguei um alicate aqui ó e o que que eu consigo fazer aqui ó ela tá por debaixo do capim e afundando pra mim aqui e até onde que a bota vai que eu consigo abaixar e pegar ela eu consegui tirar pessoal eu pensei que eu tinha perdido a bruta olha que beleza aquela primeira lagoa que eu comecei lá geralmente eu sempre vou lá bato artificial sempre alguma algum ataque sai mas lá arremessei arremessei apesar que hoje eu comecei lado contrário do sol então capaz os peixes ter me visto mas tá aí ó saiu uma bruta mas o que tem de tilápia no meio dessas lagoas é impressionante aí ó a nossa primeira bruta graças a deus tá na mão tá na mão e deu a saia tem que rebocar se não perde tem que rebocar se não perde pessoal e olha aí ó tá na mão mais uma e pior que eu já tinha perdido já umas duas já tá aí olha essa isca aqui pessoal não tem olha chegou virar a isca do outro lado para vocês verem ó aí a monstra pegar mais o que que eu falei para vocês tem que ter paciência pessoal meu deus do céu galera do céu pai nosso do céu essa era a maior traída acho que já tinha pegado pessoal meu deus do meu deus do céu olha aí ó chegou virar o frog essa não volta mais mas era a monstra 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 E aí e bateu uma pequenininha aqui pessoal e o o na garateia e na mão mas eu perdi uma brota ali viu vou dizer uma coisa para vocês aquela ela era a monstra mais monstra mesmo pessoal tá aí ó só vou mostrar para vocês agora eu coloquei a isca de garateia e ela que eu perdi acho que ia ser meu recorde viu no céu galera tem a remessar lá no rio e o escapou e meu pai do céu eu arremessei lá no rio só para ver pessoal e lá no rio e a bruta da escapou era monstra e aí e aí e aí e aí e aí e aí o maraté foi escapar meu deus do céu que dó e agora não tomara que não escapa pessoal eu falar foi ó meu deus do céu a pessoal minha nossa senhora da parecida era o tabu mostrar meu pai perdi pessoal inacreditável meu pai do céu era para ser a maior pescaria de traíra do canal já é feita viu oi é só esquecer a garateia na boca é difícil de elas voltar e aí e fazer o que é assim mesmo beiradinha pessoal tamanho do tuco meu Deus do céu que bicha braba a beiradinha aqui ó e eu perdi traíra viu meu Deus do céu, era pra ser a maior pescaria traíra do canal olha aí pra vocês mais uma brota tá na mão remessei aqui ó já ia tirar uns limão aqui no pé pra levar pra casa tá aí ó falei vou dar mais um arremesso aqui lá do outro lado perdi um monte mas tá aí ó, vai arremessei aqui na beiradinha tá aí ó, tá na mão mais uma brota parece que é mentira pessoal, aonde que eu menos esperava olha aí ó aonde que eu menos esperava fui dar um arremesso que eu tô subindo pra cá tirei os limão, entrou mais uma rola aí pra vocês aí por isso que eu falo, a pescaria traíra você não pode desistir nunca, arremessei aqui ó, na beiradinha aqui ó e tá aí ó mais uma trairinha top demais até aqui enfim pessoal olha aí ó entendeu as cara, a primeira ó essa parte que eu nunca pesquei aqui ó sempre geralmente é cheio de água então aí ó, saiu uma trairinha nossa primeira a superfície se a gente pega mais bateu pessoal a saída em rosco nossa mãe do céu pessoal olha o tamanho pessoal no rio pessoal olha o tamanho do toco pessoal olha o tamanho do toco pessoal peguei no rio agora sim na garateia já que não tá pegando nas lagoas vamos tentar no meio do rio olha o tamanho da bruta que entrou ó olha o tamanho da bruta mostra, mostra, mostra mostra pra vocês aí que beleza ó arremessei no meio do rio não vou mostrar onde que eu arremessei porque tem um monte de gente pescando do outro lado ainda bem que ninguém viu mas olha o tamanho da bruta aí ó tá na mão bateu galera falei pra vocês só arremessar no rio pessoal que as mostras saem tá na mão olha aí ó tá na mão pessoal aí ó mostra mostra, mostra, mostra esse aparentes da pesca graças a Deus olha o tamanho olha na isquinha aí ó aqui não tem escapatória na garateia ó olha que traz um monstro vou tirar daqui já mostro pra vocês pessoal olha aí ó aí ó tá na mão ó que monstro mostra, 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 mostra mais uma olha aí ó aí sim hein Maicão bem que você falou que a isquinha ia ser matadeira hein olha aí pessoal na hélice ó olha aí ó tá na mão bonita hein não é tão grande igual a que você pega aí é mais olha aí ó ô rapaz bonito hein aí dá gosto hein estreando a hélice aí isso no Situco Narese vai dar trabalho hein Maicão me arrependi agora ter pegado só uma só é assim mesmo tá aí pessoal aí a primeira não 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 não